O que é isso? O que é isso? Minha mulher é dura. Cada dia com uma smaq. O importante é dar a água e sentir bom. Com a boca, maneira de botar, sentir bonita. Eu sou o Gustavo Mestre Gustavo, maneira de botar. Então, nós temos um tema da nossa secção All Shakes of Life. O que é isso? 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 É uma coisa que nós estamos confiando em nosso time de produção. Quem é isso? Se você não tiver um bom trabalho, o que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É uma desculpa de comida, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, naquelape? Ah, no. Boa tarde. Aham, aham. Estimus topic. E devisa assim aqui. Guarda. Mas que como você sabe que não tem que dura largo, ou de quando tem que dura largo? Não me dá, não tem que... Sim, não tem que durar largo porque não está sério. Não tem que durar largo porque tem outro endo caba. O endo de baia fogo. Por um motivo de outro endo. Não está dura. E pergunta da distante caba. Não precisa de nenhuma maneira passar o endo de fogo. Boa da baia guerra ou boa da baia guerra? Se você está procurando uma aventura, por que não? Por que não? Por que não? Não. Não, não. Mas eu tenho uma idade... Eu vou usar uma frase tradicional. Mas eu tenho uma idade que... Me dá um ponto. Sim, me dá um ponto de vida. Um ponto de vida. Um ponto de vida. Um ponto de vida. Não depende de qual tipo de aventura. Isso não é assim, não. Não tem uma vida. Uma vida. Uma vida. Não. Quando você perde tempo... Não. Então eu gosto de cuidar do meu coração. Eu gosto muito de cuidar da long term relationships. Porque eu não sei o tipo de... O tipo de oferta é... Não, não dá para mim. Então eu não sei nunca o que é que acontece. Não. Mas eu tenho que começar tudo a crescer. Isso é verdade, Fania. Isso é verdade, Fania. Isso é verdade. Você não quer um destino. Vai, não. Não, não. Daí, não. Quando eu tenho um destino. 30 anos depois. Se eu começar... Ah, eu tenho que ir um destino. Mas eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir para a minha vida. Mas eu tenho que ir pra você. Sim, vou usar nunca. Já vou usar nunca. Avané também buscar sua vida ou seu coração. É muito importante ter gente se passando num situação que não se encomendou. Você sabe? Igual que quando a gente tem dois bandas a gente. Então eu comecei sabendo Bem, vai durar e largo, mas eu não vou mudar na metade de caminhão. Mas então, foi do começo do que eu terminar de caminhão. Eu não vou mudar de caminhão, meu amigo. Não, não vou mudar de caminhão para que eu não me engano. Não, eu vou mudar de caminhão. Não, eu não vou mudar de caminhão. Mas agora, eu vou tentar explorar, então? Eu não vou buscar nada no meu caso, mas eu vou fazer o longo prazo. O que você acha? É muito importante. Você acha que tem 20 tiquis? Agora é um pouco. Mas tem alguma coisa para abrir para mim. É verdade, é verdade. É verdade. Agora é um pouco mais de água. Sim, depende. Sim. Mas a gente tem que aprender a gente, não é a gente. A gente não consegue imaginar que vai começar um pouco, vai chegar no final. Agora, vamos cá. Vamos ver o que você vai ver. É muito bom. Você pode me dar uma palavra para você. Sim, sim, sim. Você pode me dar uma palavra para você? Você não pode me dar uma palavra para você? Você pode me dar uma palavra para você? Sim, você pode me dar uma palavra para você? Sim, eu não tenho um coração. É uma coisa que eu quero começar. Eu quero começar a fazer uma coisa para você na escola. Nada mais! Mais tempo! Nada mais! Agora eu comecei, eu tenho um deadline e acabo. Sim, sim, não. Agora eu vou fazer uma aventura para você. É uma aventura para você. Não vai vir a verdade. É um momento que eu não tenho uma relação séria. Então eu vou pensar, ok. Eu vou pensar que tem alguma coisa para você. Eu vou pensar que você vai chegar ao nosso final. Eu vou pensar em torno. Assim é uma palavra para você. Nós vamos terminar. Então eu vou... Sim. É um momento possível. Sim, eu vou pensar em torno a teoria. Então eu vou pensar em torno a teoria. Sim. Então eu vou pensar em torno a teoria. Sim, mas muito bem. Bom reclamo. Bom reclamo. Obrigado.